Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse peixinho. Vai vir assim. Para fazer aplique, nos panos de prato, nos barrados, aonde vocês quiserem fazer, tá? Vai vir assim. Vou estar usando a linha de seda de polipropileno. Eu fiz esse com a linha de polipropileno. Mas vocês podem estar usando outras linhas também para estar fazendo, tá? Eu vou usar essa agulha 1.75 isqueiro para estar fazendo o acabamento com a linha de seda. Então é isso. Vamos para o passo a passo. Comecei aqui, dei uma laçada aqui no fio, tá? Aí eu vou estar... Essa linha também é a linha de seda. Na cor amarela. Eu vou começar aqui fazendo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, na primeira correntinha. E vou fazer um ponto alto aqui. Aí a gente vai ficar com um total de dois pontos altos com as correntinhas que a gente fez aqui. Vou fazer mais duas correntinhas. Vou dar uma laçada aqui, ó. Vou voltar aqui no mesmo espacinho que a gente fez os dois... Esse ponto alto aqui, na correntinha. Eu venho aqui e vou fazer... Mais dois pontos altos. No mesmo espacinho. Ficando assim. Ficando. Ficando muito perto. Deixa eu ver se eu... E aí eu vou fazer três correntinhas aqui, ó, vou subir três correntinhas, uma, duas, três, vou virar o trabalho, virando aqui, eu venho aqui no mesmo lugar que eu subi as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Aí eu venho aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E aí eu venho aqui dentro e vou fazer dois pontos altos. Faço dois pontos altos aqui. E aí eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no comecinho e faço um ponto baixo, baixíssimo. Volto aqui, ó, e vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro do espaço das correntinhas. Faço dois pontos altos. Aí eu venho aqui nesse ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto. E aqui, em cima das correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Eu venho aqui, subo três correntinhas, uma, duas, três, venho aqui, venho no mesmo espacinho aqui, onde eu subi as três correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou fazer sete correntinhas. Vou fazer sete correntinhas. Então, eu dou uma laçada, venho aqui, ó, nesse penúltimo ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto. Eu dou uma laçada, venho aqui em cima das correntinhas e vou fazer dois pontos altos. E vou subir três correntinhas, uma, duas, três, venho aqui, ó, e vou fazer aqui mais um ponto alto no mesmo espacinho que a gente subiu as correntinhas. Vou fazer três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas, três, venho aqui e vou fazer aqui dentro, onde eu fiz as sete correntinhas, vou fazer um total de nove pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, feito os nove pontos altos, faço três correntinhas, uma, duas, três. Venho aqui, pulo esse primeiro ponto alto, venho aqui no segundo, venho aqui e faço um ponto alto aqui, pulo esse primeiro ponto alto, venho no segundo e faço um ponto alto aqui. dou uma laçada, venho aqui, ó, e faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Aí subo três correntinhas, uma, duas, três, viro o trabalho, venho aqui no segundo ponto alto aqui da base e faço um ponto alto. Aí venho no terceiro e faço outro ponto alto. Assim, faço três correntinhas, uma, duas, três. Aí venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. No próximo não, pulo um ponto alto da base, pulo esse ponto alto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um ponto alto da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, quatro, cinco. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto alto em cada ponto alto aqui da base. Ficando um total de três pontos altos. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar aqui, vou vir aqui, vou vir aqui no mesmo lugar, aqui, ó, no mesmo espacinho e vou fazer um ponto alto aqui. Aí eu venho e faço um ponto alto em cada ponto alto na base, novamente. Ficando assim, ó. Três pontos altos. Em cada ponto alto eu fiz um ponto alto. Agora eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa primeira argolinha aqui, ó, que a gente fez as cinco correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima argolinha faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, em cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui. Em cada ponto alto da base eu faço um ponto alto. Vem aqui, ó, nesse último aqui, vou fazer dois pontos altos juntos, no mesmo lugar. Assim. Feito os dois pontos altos, vou subir oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto aqui, dou uma laçada, venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto, ó. Em cima desse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Aí vou fazer, em cada ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto. Ficando um total de quatro pontos altos. Assim. Faço três correntinhas. Um, duas, três. Venho aqui nessa argolinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Vem na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três. Um, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho na argolinha e faço um ponto baixo. E faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui em cada ponto alto aqui eu faço um ponto alto. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. E faço mais um ponto alto aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu venho aqui, ó, faço dois pontos altos. Três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nessa argolinha e faço outro ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui. E faço um ponto alto aqui nesse ponto alto. E outro ponto alto no próximo ponto alto. Ficando assim. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro, ó. Vou dar uma maçada. Vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro do mesmo espaço e fazer outro ponto alto. Aqui. Aí eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três. Aí eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui. Em cima desse ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Aqui eu não faço três correntinhas, não. Venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Direto aqui. Assim. Vou subir três correntinhas aqui. Uma, duas, três. Vou virar. Nosso trabalho. Vou vir aqui dentro, onde eu fiz as três correntinhas. E vou fazer... Aqui dentro. Fazer nove pontos altos aqui dentro. Tudo dentro desse espaço aqui que a gente fez as três correntinhas. Nove pontos altos. Feito os nove pontos altos. Feito os nove pontos altos. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Para subir. Viro aqui. Tomo uma lançada. Faço mais três correntinhas. Venho aqui na terceira. E faço um ponto baixíssimo. Assim. Venho aqui no ponto alto aqui, ó. Nesse mesmo. E faço um ponto alto. No mesmo ponto alto que eu subi as correntinhas, eu faço outro ponto alto aí. Aí, vou fazer três correntinhas. E vou vir aqui no comecinho, ó. Pego aqui as duas argolinhas e faço um ponto baixíssimo. Dou uma lançada. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho no comecinho. Venho no comecinho e faço um picôzinho. Venho no comecinho, ó. Venho no comecinho e faço um ponto alto com um picôzinho de três correntinhas, assim, ó. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. E assim, eu vou trabalhar em todos os pontos altos aqui com esses picôzinhos. E chegando aqui no final, ó. Onde a gente fez aquelas três correntinhas, eu venho em cima dela aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto alto com as três correntinhas. Venho aqui e faço um picôzinho muito baixíssimo. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto com as três correntinhas. Venho aqui no comecinho e faço um ponto baixíssimo. Aí, ficou assim, ó. Vou cortar aqui essa linha e volto pra mostrar como ficou o nosso peixinho. Eita, eu não tava focando. Vou cortar e volto. Aí, voltei. Olha só que gracinha que ficou o nosso peixinho. Olha que bonitinho. Vem com esses pontos aqui que ele fez. Olha que gracinha que eles ficaram. Olha o branquinho, o outro amarelinho. Dá pra vocês fazer, colocando em quadrinhos, assim, ó. Olha que lindo que fica. Eles três, um quadrinho. Dá pra colocar em porta-retrato, na capa. Fazer capinha de porta-retrato. Fazer quadrinho pra pôr na cozinha. Olha que gracinha que fica. Fica bem bonitinho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí seu joinha, seu like. Se você não é inscrito no meu canal, eu convido vocês pra estar se inscrevendo. Ativando aí as opções todas. Pra toda vez que eu postar um trabalho novo, vocês recebam as notificações. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau. Tchau. Tchau.